Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renói e nesse vídeo a gente vai falar do processo de comunicação. Vem comigo! Pessoal, comunicação é fundamental na vida de qualquer pessoa. A gente passa o dia todo se comunicando. Um administrador se comunica o tempo todo. Vem pra mim aqui. Quando vai vender um produto, quando vai tentar motivar um funcionário, quando vai tentar liderar uma equipe, a gente está o tempo todo utilizando o processo de comunicação. Então a gente pode dizer que a comunicação está entremiada, ela faz parte de todos os outros processos administrativos, planejamento, organização, direção e controle. Belezinha? Então volta pra mim aqui e vamos ver o que é exatamente a comunicação. Comunicação, ela acontece, ela ocorre quando a gente compartilha uma mensagem, uma informação, um significado entre duas pessoas ou mais. Então preste atenção nisso aqui, ou seja, você consegue se comunicar quando você tem um entendimento comum sobre um objeto, sobre uma situação. De acordo com o Schemerhorn, a comunicação pode ser definida como um processo interpessoal, ou seja, envolve pessoas, onde você tem o envio e o recebimento de símbolos com mensagens atreladas a eles. Então preste atenção porque a comunicação então é um processo de mão dupla. Não basta você enviar a mensagem pra alguém, você precisa que aquela pessoa que você mandou tenha entendido a mensagem, que ela tenha o retorno dizendo que ela entendeu aquela mensagem, tá? Então preste atenção porque isso cai demais em prova dizer que o fulaninho mandou a mensagem, aquilo ali significa que a comunicação deu certo, não caia nessa. Ou seja, pra você ter tido um processo de comunicação eficaz, ou seja, dele ter se completado, você precisa que aquela outra pessoa, aquele destinatário tenha compreendido a mensagem, belezinha? Pra isso você precisa ter, em geral, a empatia, ou seja, as pessoas tenham ali um bom relacionamento, que elas entendam a posição do outro, ou seja, a empatia entre o emissor e o receptor normalmente é muito importante pra que você tenha um processo de comunicação que funciona bem, tá? Então você normalmente, vem pra mim aqui, essa situação, um bom relacionamento, uma boa situação entre o emissor e o destinatário, ele é um bom passo pra que você tenha um processo de comunicação que seja eficiente. Volta pra mim aqui, isso é importante por quê? Porque 80% do tempo de um administrador, em geral, envolve comunicação. Então a gente tá o tempo todo, é manda zap pra lá, manda relatório pra cá, é e-mail, é teleconferência, videoconferência e por aí vai, né? A gente passa o tempo todo se comunicando. Vamos ver como isso já foi cobrado em prova. Um processo de comunicação é unidirecional e torna-se eficaz quando o destinatário decodifica a mensagem e agrega ali um significado próximo à ideia que a fonte tentou transmitir. Pessoal, unidirecional não. O que significa unidirecional? Que só vai de um lado pro outro. Pessoal, obviamente um processo ele é o quê? Bidirecional, ele vai pra lá e volta pra cá, né? Você fala e a pessoa responde. Então, processo não é unidirecional, ele é uma via de mão dupla. Belezinha? Então por isso gabarito questão errada. Vamos mais um aqui. Suponha que essa servidora tenha divulgado via intranet e cartazes o anúncio de uma palestra sobre o tema qualidade de vida no trabalho. Suponha ainda que nenhum integrante da organização a tenha contatado para coletar maiores informações ou para dar ciência de que havia sido informado sobre a palestra. Nessa condição, o processo de comunicação está formalmente completo. Pessoal, perceba aqui, o que aconteceu? Ela divulgou o anúncio de uma palestra. Ninguém foi perguntar pra ela alguma informação sobre a palestra ou pra dizer que tinha recebido, tinha sido informado, né? A gente tem como dizer que o processo de comunicação está formalmente completo? Talvez tenha tido algum problema ali, botou num lugar onde ninguém passou, ninguém viu. Ou seja, o processo de comunicação não basta você ter divulgado. Você só teve um processo de comunicação que está formalmente completo quando o outro tenha compreendido, tenha recebido, tenha entendido. Por isso aqui, a gente pode dizer que é o gabarito questão errada também. Vamos mais um. Sobre o tema comunicação organizacional, é correto afirmar que redigir com clareza é condição suficiente para que a comunicação seja bem-sucedida. A mesma coisa, gente. Não basta você redigir com clareza. O que você precisa que a comunicação tenha sido bem-sucedida? Que aquela outra pessoa tenha compreendido. No raciocínio lógico, a gente diz que é essa condição necessária, mas não suficiente. Ou seja, redigir com clareza é importante? É importante. É bom? Facilita? Facilita. Mas é condição suficiente? Não, não basta isso. Você precisa que o outro tenha compreendido, né? Então, gabarito também é questão errada. Belezinha? Vamos lá. É isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço.